Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar uma bomba d'água bifásica 220V em manual e automático usando aqui esse sensor de nível mais um interruptor paralelo que é esse interruptor aqui. Como vocês podem ver, nós já fizemos a ligação do circuito de força que vai alimentar a bomba d'água. Então nós temos aqui duas fases entrando nesse primeiro disjuntor bifásico que é o disjuntor do circuito de força da saída desse mesmo disjuntor nós saímos com as duas fases passamos com elas pelos contatos de potência da chave contatora e do relé térmico aonde nós já ligamos direto aqui a nossa bomba d'água bifásica. Percebe que da entrada aqui do disjuntor do circuito de força que está alimentando a bomba d'água nós derivamos essas duas fases e ligamos direto a entrada aqui desse outro disjuntor bifásico que vai ser aí o disjuntor de proteção do comando. Então a ligação do comando vai ser feita aí em tensão de 220V. Vamos agora já pegar uma das fases aqui da saída desse mesmo disjuntor e ligar direto ao borne A2 aqui ó que é um dos bornes de alimentação da bobina dessa chave contatora. Então é esse borne aqui ó que a gente está mostrando aí pra vocês. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática. Então aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos uma das fases aqui ó da saída do disjuntor do comando e ligamos direto ao borne A2 da chave contatora que é um dos bornes de alimentação da bobina dessa mesma chave contatora. Feito isso agora nós vamos pegar a outra fase aqui ó da saída desse mesmo disjuntor do comando e já vamos ligar essa fase direto ao borne do meio aqui ó do interruptor paralelo. Então já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática também. Aqui nós já fizemos essa ligação, pegamos a outra fase da saída do disjuntor do comando e ligamos direto ao borne do meio desse interruptor paralelo. Agora desse borne aqui ó lateral desse mesmo interruptor paralelo nós vamos sair com o fio e já vamos ligar esse fio direto a um dos fios aqui ó do sensor de nível. Já vamos fazer essa ligação, vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática. Então aqui ó desse borne lateral do interruptor paralelo nós saímos com o fio e ligamos direto a um dos fios do sensor de nível. Agora nós vamos pegar o outro fio do mesmo sensor de nível e ligar direto ao borne 95 do relé térmico que é um dos contatos de comando. E do borne 96 do mesmo relé térmico que é o outro contato de comando nós vamos sair com o fio e já vamos ligar esse fio direto ao borne A1 aqui ó que é o outro borne de alimentação da bobina dessa chave contatora. Já vamos fazer essa ligação também e vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática. Então aqui ó nós já fizemos essa ligação, pegamos o outro fio do sensor de nível e ligamos direto ao borne 95 do relé térmico. E do borne 96 do mesmo relé térmico nós saímos com esse fio aqui ó e ligamos direto ao borne A1 da chave contatora que é o outro borne de alimentação da bobina dessa mesma chave contatora como eu disse pra vocês. Então essa é a ligação que vai acionar a nossa bomba d'água bifásica em automático através do sensor de nível. Vamos agora já fazer a ligação pra acionar a bomba d'água em manual. Então nós vamos sair com o fio desse outro borne lateral aqui ó do interruptor paralelo e já vamos ligar esse fio direto ao borne 95 do relé térmico aonde nós já temos aqui ó um dos fios do sensor de nível já ligado a esse mesmo borne. Então já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí pra vocês na prática. Então aqui nós já fizemos essa ligação do outro borne lateral aqui ó do interruptor paralelo. Nós saímos com esse fio e ligamos direto ao borne 95 do relé térmico. Então essa é a ligação que vai acionar a bomba d'água em manual. Vamos agora já ligar o disjuntor do circuito de força mais o disjuntor do comando pra gente testar essa ligação na prática. Então aqui ó nós já ligamos o disjuntor do circuito que vai alimentar a bomba d'água mais o disjuntor do comando. Feito isso agora nós vamos já pegar o sensor de nível pra gente já simular aqui ó a ligação da bomba d'água em automático. Então com o interruptor paralelo nessa posição aqui ó a bomba d'água ela vai ser acionada em automático através do sensor de nível. Agora com o sensor de nível nessa posição aqui ó aberto ele está indicando pra gente que a caixa d'água está cheia. Percebe que a bomba ela não liga. Vamos supor agora que o nível de água da caixa começa a baixar. Baixando aí o nível de água o sensor de nível ele começa a fechar aqui ó fechando totalmente o sensor de nível. Percebe que a bomba d'água já liga em automático. Com a bomba d'água ligada a caixa d'água começa a encher. A própria água ela abre aqui ó o sensor de nível novamente desligando a bomba d'água em automático indicando aí que a caixa d'água ela está cheia. Agora pra gente ligar a mesma bomba d'água em manual basta mudar aqui ó a posição do interruptor paralelo. Percebe que mudando aqui ó a posição do interruptor paralelo nós já ligamos a bomba d'água em manual como vocês podem ver aí. Então com o interruptor aqui ó desse lado nós temos a opção de ligar e desligar a bomba d'água em automático e com o interruptor paralelo do outro lado nós temos essa outra opção de ligar a nossa bomba d'água em manual. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal aonde nós mostramos mais ligações, mais automações aí de bomba d'água usando o sensor de nível mais boia elétrica. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal pra você que ainda não é inscrito.